Olá alunos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula resolvendo questões de informática para o concurso do Banco do Brasil 2021. Lembrando pessoal, quem desejar adquirir o nosso curso com o conteúdo de informática para o concurso do Banco do Brasil, pode acessar o nosso site, o endereço é veonconcurso.com.br e o link para acesso está aqui na descrição desse vídeo. Então vem comigo e vamos lá para a questão de hoje que diz assim. O comando LS é muito utilizado pelos usuários do Linux. Uma das funções do comando LS é, letra A, criar diretórios, letra B, listar os arquivos de um diretório, letra C, mudar o diretório corrente, letra D, modificar a permissão de acesso de arquivos, letra E, abrir uma conexão telnet com outro computador. E aí pessoal, qual dessas é a resposta para o comando LS? Vem aqui comigo no Linux que eu vou mostrar para vocês. Vocês estão vendo aí na tela o terminal do Linux que eu estou utilizando agora. E se simplesmente agora eu resolvo digitar LS e pressiono Enter, percebe que ele lista, lista o conteúdo deste diretório. Quer dizer, ele exibe o que tem dentro deste diretório, ele vai listar o que tem dentro deste diretório, sejam arquivos, sejam diretórios. É isso que ele faz o comando LS. Agora, o comando LS tem variações que a gente pode utilizar aqui e algumas eu acho bem importante que a gente, pelo menos, tenha em mente que existem estas variações. Então, eu quero mostrar para vocês algumas delas, certo? Primeiro, eu só vou dar o comando clear aqui para limpar a tela do terminal e agora eu vou usar LS-1. Qual é a finalidade desse LS-1? É justamente apresentar, pessoal, a listagem dos arquivos deste diretório em linha, certo? Então, se eu botar LS-1, percebe que aparece ali, então, a lista também, o conteúdo de arquivos, de subdiretórios deste diretório, mas percebe que eles ficam agora em linha. Isto é uma variação que, às vezes, pode cair na prova também. Vou, novamente, aplicar aqui o comando clear, né? Outra coisa importante é que eu também posso aplicar a ordem inversa, a ordem reversa. Porque se eu botar aqui, ó, LS-1, percebe que o primeiro arquivo que aparece lá é bash-history, né? E o último que está aparecendo na listinha ali é profile. Agora, se eu fizer aqui, ó, LS, deixa eu botar o clear primeiro. Lembra que o último era profile, tá? Só botar o clear para vocês visualizarem, o clear limpa a tela do terminal para melhorar a visualização. Então, LS-1 para listar em linha, e agora eu vou botar traço R justamente para mostrar essa lista em ordem reversa. Então, vou botar ali traço R. Olha só, agora o primeiro arquivo ficou profile e o último ficou bash-history ali. Porque agora, além de ter pedido em linha com traço 1, eu também botei o traço R para pedir a ordem reversa. Isso também é importante perceber. Vamos fazer um clear novamente. Outra coisa que eu acho interessante a gente perceber aqui é que a gente pode apresentar esses arquivos de diferentes maneiras. Por exemplo, escolhendo mostrar em relação à data, muitas vezes classificar por tamanho. Então, tem várias formas de listar, certo? E uma das que eu acho mais interessantes é a capacidade de listar exibindo as permissões. Então, por exemplo, se eu colocar aqui LS-1 para mostrar em linha, e aí eu boto traço L, esse L é para mostrar a lista dos arquivos em linha, por causa do traço 1, com as suas devidas permissões. Então, dou Enter, em vez de mostrar somente lá o nome do arquivo, como estava aparecendo antes, percebe que aparece aqui aqueles R, W, R, W, R, R, D, R, W, X, R. Isso é a lista das permissões. E ali aparece ainda o usuário que tem permissão, o usuário VON, VON, VON é quem tem permissão. Então, é interessante porque às vezes a gente quer visualizar também, não só a listagem dos arquivos, mas também a lista dessas permissões. Isso também é interessante a gente perceber. Então, aqui eu mostrei não só o comando LS, mas algumas variações de utilização do comando LS, pelo menos algumas para vocês terem uma ideia. Então, quando ele diz o comando LS é muito utilizado pelos usuários do Linux, e uma das funções do comando LS é, sem dúvida nenhuma, listar os arquivos de um diretório. Por isso, a resposta, a letra B de Brasil, esse LS vem de list. Para criar diretórios, que está aqui na letra A de América, é o comando MKDIR. MKDIR. Esse é para criar diretórios. O da letra C dizia mudar o diretório corrente. Esse é o comando CD. CD e o nome do diretório. Ele altera, ele muda o diretório corrente, muda o diretório atual. A letra D dizia modificar a permissão de acesso de arquivos. Isso, normalmente, a gente faz com um comando chamado CHMOD. CHMOD é o comando que a gente usa para modificar a permissão de acesso dos arquivos. E a letra E, abrir uma conexão Telnet com outro computador, pode ser feito com o próprio comando Telnet. O próprio comando Telnet é um dos comandos que permite abrir conexão Telnet com outro computador, para fazer o que a gente chama de controle e acesso remoto de outro computador, através da rede que estamos operando. Mas aqui, como ele pediu só listar, o comando LS por si só, de forma bem simplista, é listar os arquivos de um diretório, como descrito aqui na letra B de Brasil, que então é o gabarito e a resposta da questão. Certo, pessoal? Mais um assunto importante aí, visto dentro do Linux, e também voltado especificamente para o nosso concurso do Banco do Brasil 2021. Lembrando, quem desejar adquirir o nosso curso com o conteúdo de informática para o concurso do Banco do Brasil, pode acessar o nosso site. O endereço é veonconcurso.com.br e o link para acesso está aqui na descrição desse vídeo. Valeu, pessoal! Grande abraço, então, até a próxima aula e bons estudos!